As pastorais sociais da Diocese de Araçuaí estão preparando a realização do 18º Grito dos Excluídos, cujo tema será Queremos um Estado a Serviço da Nação que Garanta os Direitos a Toda a População. Eu estou aqui conversando com a irmã Sandra, ela que é presidente da Caritas Diocesana e também coordenadora da Pastoral dos Migrantes, para falar sobre o 18º Grito dos Excluídos que a igreja promove todos os anos na data do dia 7 de setembro. Irmã, qual é a finalidade desse evento? A finalidade do Grito dos Excluídos é trazer à tona, na nossa sociedade, esse modelo de sociedade que está aí, é uma denúncia, ele quer ser uma denúncia do modelo de sociedade que temos e ao mesmo tempo ser um anúncio e trazer também para o povo essa luta pela esperança, a utopia de sonhar ainda com um Brasil diferente, com um Estado diferente. Não com esse Estado que está aí, mas de trazer essa luta para a rua onde o povo possa, assim, reacender esse sonho, esse sinal de que é possível construir uma nação diferente. Irmã, como é que está sendo pensado a realização desse Grito dos Excluídos aqui na nossa Diocese de Araçói? Bom, na nossa Diocese de Araçói, a gente ainda está, assim, chamando alguns setores da sociedade, das pastorais, dos movimentos sociais para uma primeira conversa que vai ser feita amanhã, às 9 horas da manhã aqui na Diocese, na sede da Pastoral dos Migrantes. Então, ainda está em gestão, ainda está sendo sonhado como que a gente vai estar realizando esse momento aqui na nossa Diocese.